Não, tive esse bitch assim De repente percebi Já tá hipnotizando O resto eu falei que tava bom Mas a língua vai melhorar O que eu quero é nesse fato Dez minutos de ideia Já já prestou Foi aí que eu seria cães Eu nunca vi ninguém dançando como essa Eu nunca vi nenhuma dança como essa Em frente ela me deixa louca Em frente ela me deixa louca Eu nunca vi ninguém dançando como essa Eu nunca vi nenhuma dança como essa Em frente ela me deixa louca Em frente ela me deixa louca Tchau, tchau.